Olá pessoal! A gente veio finalizar o dia aqui na Praia Grande, eu vim aqui, passei até pra comer uma porçãozinha aqui, do nosso amigo, do Salsa Beach, mas tá fechado. E aí, olha só, pessoal, olha a situação dessa praia hoje como tá, finalizar o dia aqui mostrando pra vocês a Praia Grande. Olha aí que delícia. É que é o seguinte, né, o movimento do pessoal esses dias, então eles fecham cedo, de manhã tava aberto, passei aqui antes de ir e agora tá fechado. Mas final de semana, sexta-feira, lógico, né? Aí já começa, mas olha só, gente, que delícia, né? Olha esse lugar aqui, é maravilhoso, top demais, né? Que gostoso. Olha lá, aqui tem um parquinho, minha netinha foi ali brincar um pouquinho, enquanto isso eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só, olha aí, que delícia. Gostoso, eu vou naquele cantinho ali, o cantinho esquerdo, olha só, gente, aqui é a Praia Grande, é uma praia também bastante requisitada, tá bom? Pelos turistas, pelos moradores. Aqui é a Praia Agitada, bastante surfista. Essa é aquela praia, quando a gente vem de lá, da estradinha Rio Santos, tem aquela curvinha que a gente chama de curva da felicidade, tá? Essa aqui é a praia, ó, pra você ver, ó, bastante movimento. Vou mostrar o movimento aqui, é melhor pra vocês. Vamos lá, vamos lá, gente. Tô com pouca bateria aqui, tomara que a gente consiga gravar tudo esse final de tarde aqui. Final de tarde, ó, lindo. Gente, tá calor, eu falei pra minha esposa, né? Como pode, meu? Vai ser no verão, gente, aqui. Eu tô surpreendido, eu não sei como que tá a região de vocês aí. Então, fica aí até a pergunta. Você escreve aí, como sempre, né, pedindo pra você deixar a sua região aí, o lugar que você tá falando. E passa pra nós como que tá o tempo por aí. A gente sabe que a região do Nordeste, né, é quente, isso a gente sabe. Mas a parte nossa aqui do Sudeste, a gente sabe que, principalmente em São Paulo, capital, rapaz, o negócio faz frio de verdade lá, né? Até que é chamada de terra da garoa. Então, olha aí, pessoal. Famílias, curtindo. Ó, tá vendo, ó, guarda-vidas ali. Você vê, pessoal, aqui das bancas, vendendo, né? Olha aí, com força total, gente. Olha só que bacana, dando 360 graus aqui, pra vocês verem. Que maravilha que tá aqui hoje, ó. Muito gostoso. Top mesmo, tá vendo, gente? Então, quero deixar pra vocês aí esse final de tarde. Lindíssimo, solzão ali, ó. Entendeu? Quente, ó. Pessoal na água aí, ó. Vamos lá. Pessoal na água, as famílias da água vindo aqui, ó. Vamos correr. Eita, deixou correr que eu tô de tênis. E a água tá aí, ó. Vindo atrás de nós, me chamando. E hoje eu não entrei na água, hein, gente? Não deu, não deu. Não deu pra entrar na água hoje. É, mas ó, que delícia. Legal, lá no fundo lá tem umas pedras. Mas aqui tá com bastante plaquinha. Hoje, ó. Naquele canto pra lá. Eu nem vou lá, tá? Bastante plaquinhas de perigo. Por quê? Com certeza tem uma correnteza aqui, né? E foi aquilo que a gente foi orientado esses dias pelo Salva-Vidas. Quando você entrar na água, entrar mais ou menos até no máximo a cintura. E chegar no peito pra cima, você já corre risco. Tá certo? Tá uma delícia aqui hoje, ó. Gostoso demais. Então, gente, finalizar aqui, ó. Tarde hoje com vocês. Olha lá o fundo. Dá uma olhada naquele fundo lá. Olha aí. Olha aí, gente. Que paraisão. Vem pra Ubatuba. Tá vendo? Uma delícia. Então, finalizar aqui o dia. Se inscreva no canal. Compartilha. Deixe seu like aí. Tá certo? Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.